Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho? Me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado, seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao pulsar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao teu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar você sozinho, abandonado Eu sou seu guia, sou seu tempo e sou seus passos Sou sua luz e sou seus braços Sou seu filho idolatrado Eu sou seu pai, sou seu pai Eu sou seu pai, sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai Eu sou seu pai